Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Boa família, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como eu estou alterando o e-mail, senha da sua conta, tá? Então no vídeo de hoje vocês vão estar aprendendo a estar fazendo essas alterações de senha, de e-mail. É muito simples, muito fácil, tá rapaziada? Então acompanha o vídeo até o final e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando você a como eu estar alterando seu e-mail, senha da sua conta do Diniz Tom, beleza? Bom rapaziada, antes da gente estar indo para o passo a passo aí, ensinando vocês a estar trocando o e-mail, sendo a sua conta, tá? Queria pedir para você estar deixando o like, tá? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui abaixo e ative o sininho de notificação. Lembrando também que estamos com o grupo de troca e vendas, então você que ainda não entrou lá, aqui na descrição também, dos vídeos, das lives, só você estar entrando, o link vai estar aí na descrição, demorou? Se você quiser estar sabendo mais um pouco sobre o meu computador, aqui na descrição também tem tudo o que tem nele, tá rapaziada? Porque muita gente acaba perguntando, lembrando que estamos fazendo live de segunda domingo, então não perde, tá? Todo dia tá tendo live do Diniz Tom, a gente vai estar fazendo vídeo também de outros jogos, lives, então acompanha aí, mano, que é muito interessante, tá? Acompanha e tá muito legal, o pessoal tá assistindo, tá gostando e não deixe de estar participando também, beleza? Rapaziada, então chega de mais delongas, vamos estar indo agora pro Google, tá? A gente tem que ir pro Google, que a gente vai ter que entrar no site, enfim, vou estar dando corte e daí eu volto com vocês já lá no Google, beleza? Bom, rapaziada, aqui no Google vocês vão estar fazendo o seguinte, mano, vocês vão estar entrando aqui no site oficial do Diniz Tom, tá? A gente vai estar pesquisando aqui, mostrando uma opção pra vocês, olha, Diniz Tom, jogo Cowboy e Dinossauro, tá? Enfim, abriu aqui o site do jogo, vai ter opções aqui, home, jogo, novidades, fórum, mídia, mercadoria e conta. A gente vai estar clicando aqui em conta e vai estar liberando aqui uma opção pra gente estar fazendo o login, tá galera? Só esperar e, bom, você pode logar com o nome de usuário, que é o nome de usuário do seu jogo ou e-mail, tá? Vou estar logando com o e-mail, rapaziada, já tá salvo aqui e eu vou estar colocando a minha senha, tá bom? A gente logando aqui, você pode ver que os dados aqui eles ficam ocultos, tá? De 100, então, enfim, data de criação, último acesso, como vocês podem ver, essa conta aqui é de 2015, tá, rapaziada? Dá pra você ver a data certinho, o horário que foi criado e o último acesso dela, que no caso foi hoje, tá bom? Assim, aqui vai estar o nome de login, que é o que eu falei, você pode logar ou eu escolhi aqui logar por e-mail, tá? No caso, o nome de login é esse daqui. É, e-mail, rapaziada, você pode estar apertando aqui pra trocar, tá bom? Eu sugiro que você copie, mano, isso aqui dá um ctrl-c, já pra ficar salvo, mas aqui não vai precisar por e-mail, só pra senha mesmo. A gente clica aqui, ó, trocar. Aqui, enfim, vai estar aparecendo uma mensagenzinha em inglês, não precisa de ler isso aqui, você só vai clicar aqui, ó, solicitar, alteração de e-mail, tá? Apareceu esse nome verdinho, significa que a mensagem vai chegar lá no seu e-mail, solicitamos, solicitação de mudança de e-mail recebida, por favor, verifica sua caixa de entrada de e-mail para mais instruções. A gente já tá com o nosso e-mail aberto, você pode ver que aqui não chegou nada, a gente já tá clicando aqui em todos os e-mails, como vocês podem ver, já aparece aqui no seu e-mail, ó, dinistorm suporte, mudança de e-mail, conta split screen, que no caso é a empresa do próprio dinistorm, tá? Aqui, rapaziada, você clicando aqui em alterar e-mail, você pode jogar pra outro e-mail que você deseja aí, enfim, exponhamos que eu vou jogar pra esse outro e-mail aqui, tá? E aí eu copio aqui, pá, como eu não quero trocar, rapaziada, como eu não quero trocar, eu vou tá fechando aqui, tá? Se for o caso que você tá trocando seu e-mail pra tá jogando pra um e-mail recente, enfim, que você deseje colocar, você pode tá fazendo essa alteração aí, beleza? E aí você clica em alterar o endereço de e-mail. Como eu não quero isso, eu vou tá fechando aqui e a gente vai tá voltando aqui também, beleza? Rapaziada, agora a gente vai tá solicitando aqui, ó, a gente clica aqui agora pra recarregar, porque tem que fazer isso, e a gente faz o login novamente, tá? Coloca a senha da conta, faz o login e aqui a gente solicita a troca do, da senha, tá? Do e-mail a gente fez, a gente vai clicar aqui em trocar, e agora vocês podem ver que ele vai solicitar o seu e-mail, ou seja, é o e-mail que você tem acesso, enfim, que vai chegar a essa solicitação. Você clicando aqui em solicitar redefinição, vai aparecer o pedido de redefinição de senha recebida, por favor, verifique sua caixa de entrada de e-mail para obter mais instruções. E como vocês podem ver, novamente, uma mesma mensagem, meio parecida, porém só muda aqui, né? Redefinição de senha de conta de split screen. Você clicando aqui em redefini minha senha, vai tá abrindo aqui uma opção, onde você pode alterar e colocar a senha que você desejar. Como eu não quero também, eu vou tá cancelando aqui, vou tá fechando. E tudo certo, rapaziada. Então, basicamente, é isso, mano. É muito simples você tá trocando. Se for o caso de você ter esquecido a sua senha, e você quer recuperar a sua conta, e você tem acesso ao e-mail, você tem o e-mail logado no seu computador, no seu celular, você vai tá fazendo o seguinte, mano. Você vai tá colocando aqui o e-mail, e você vai copiar ele, mano. Você esqueceu a senha, você não sabe. Qualquer senha que você coloque dá errado, enfim. Aqui eu vou apertar fazer login, e vocês podem ver, ó, senha errada. O que eu faço? Esqueci minha senha. Você tendo acesso ao e-mail, você tendo ele logado no seu celular, ou no seu PC, você vai tá confirmando novamente aqui o seu e-mail, e vai solicitar a redefinição de senha novamente. Você não sabe o e-mail, você só tem acesso ao e-mail, mas você não sabe a senha do seu jogo, tá? Então, basicamente, vai tá chegando também no seu e-mail aqui, certinho pra você tá redefinindo a senha, tá, rapaziada? Então, basicamente, o vídeo de hoje é esse daí, mano. Espero que tenha ajudado de alguma forma. É um vídeo bem rápido, bem prático e simples. Espero que tenham curtido. Deixa o like, quem ainda não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificação. Mais opções aí. Se vocês quiserem tá sabendo mais sobre o meu computador, aqui na descrição também tem tudo sobre ele, enfim, RAM, memória, tudo aqui na descrição vai tá sobre o meu PC. Mano, eu agradeço desde já. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido. Fique com Deus. Até a próxima. Falou, tchau e fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau